Eu sou gigante Eu sou gigante Ao sistema deste mundo Eu jamais me dobrarei Podem laços ser montados Levantarem novas leis E se na fornalha entrar Oh meu Deus me livrará Eu nasci Para conquistar e vencer Superar Gigante Eu sou gigante Eu sou gigante Gigante Eu sou gigante Estar na corra dos leões Serpentes e escorpiões Me podem odiar Mas eu sei O meu Deus vai me livrar Eu sou gigante 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 Gigante Eu sou gigante Eu sou gigante Gigante, gigante, é só gigante É só 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 gigante, gigante, é só gigante Legenda Adriana Zanotto